O Felipe está voltando e vai atualizar para a gente aquele caso da chacina que aconteceu lá. O homem, acusado de atacar nove pessoas e matar quatro em Campoerê, se apresentou para a polícia. A chacina aconteceu no interior do município no último sábado à noite. Atualiza para a gente. Pois é, Márcia, uma triste chacina que aconteceu, um triste crime que chocou todo o estado de Santa Catarina. Esses dois homens que são suspeitos do crime, eles já estão presos. E segundo o que o delegado responsável pelo caso disse sobre a motivação desse crime, é que um parente deles teria cometido suicídio. E eles acreditavam que essas pessoas que eles foram matar seriam responsáveis pelo irmão ter cometido esse suicídio. A gente acompanha agora o que diz o delegado José Adanesi Neto, responsável por essa investigação desse crime ocorrido em Campoerê. Eu ouvi as pessoas que foram, que estavam no local, elas relataram que essa pessoa que foi abordada no local, ela estava, ela era irmão daquela pessoa que tirou a própria vida no sábado. E essa pessoa ameaçou a cunhada, a esposa do irmão falecido. ameaçou o irmão, ameaçou a família, prometeu matá-los, prometeu que mais gente morreria, disse que a mulher tinha acabado ou teria sido a culpada, a esposa teria sido a culpada pelo suicídio do irmão. Então, houve, segundo o relato dessas pessoas, um entendimento de que essa motivação, pelo menos daquele homem na condição de partícipe, teria sido o irmão ter tirado a própria vida em razão da esposa, ter pedido o divórcio, ter terminado o casamento, algo nesse sentido. Então, essa foi a única motivação plausível naquele momento que nós conseguimos colher. O crime foi registrado na comunidade de 12 de novembro interior de Campoerê, teria sido registrado em uma casa e também em um bar que fica localizado em frente a essa casa, uma bodega, como popularmente o pessoal chama aqui na região oeste do estado. E aí, um desses homens foi preso ainda no dia do crime, um homem de 38 anos, e o irmão dele, de 32, se entregou ontem à polícia, foi até a delegacia, disse que estava escondido em meia mata, que estava, inclusive, bebendo água ali dos rios para conseguir sobreviver, só que acabou desistindo e se entregando à polícia. Agora segue essa investigação, infelizmente, quatro pessoas que foram mortas e mais cinco tentativas de homicídio que esses dois irmãos agora devem responder. Márcia. Muito triste esse registro, né, gente? O pano de fundo aí, a princípio, pelo que a gente está podendo acompanhar, né, Felipe, essa questão de relacionamento de homem e mulher, relacionamento mal resolvido, que termina com essa tragédia toda. É muito triste esse registro. E, claro, a gente segue acompanhando e atualizando aqui o telespectador. Obrigada, Felipe Croce. Obrigada pela...